Querline Cardoso está sendo acusada pela equipe de Pétala Barreiros e por outras pessoas na internet de ter passado informações sobre o poder para o Alex. Por conta disso, muita gente está pedindo para que o poder seja anulado, para que essa roça seja anulada, que se volte atrás. Eu vou ler para vocês agora uma matéria do site Notícias da TV e depois eu vou explicar exatamente o que que aconteceu, se houve ou se não houve essa passagem de sinais da Querline para o Alex. Então vamos primeiro a Notícias da TV que diz o seguinte, Querline trapaceou com o Lampião, saiba se o poder será cancelado em a Fazenda 14. Então vamos ler o que está dizendo a matéria. A equipe de Pétala Barreiros acusou Querline de trapacear durante a formação da roça. Os administradores pegaram um vídeo em que Querline supostamente faz um sinal de três com a mão encostada no banco, como se tivesse dando um aviso sobre o poder verde. Dona do Lampião, Querline ganhou imunidade com o pergaminho preto e deu outro para Pétala. O poder foi escolhido pelo público e colocava o dono no terceiro banquinho da roça em vez da puxada da baia. A regra principal para quem vence a prova de fogo é de não combinar ou passar qualquer tipo de sinal sobre os poderes, que só serão abertos ao vivo para outros participantes. Para a equipe de Pétala, a modelo fez um sinal de três para Alex Galetti, indicando que o poder estava relacionado ao terceiro roceiro. Querline de fato avisou Alex que soltaria uma dica, mas seria em caso de imunidade. O privilégio, no entanto, foi revelado antes mesmo da votação começar, o que não deu chance para que Querline cumprisse o combinado. Enquanto os fãs de Pétala começaram a pedir no Twitter que o poder seja cancelado, os fãs da Querline alegaram que ela estava apenas batendo no banquinho com os dedos. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês essa foto. Essa foto é o momento onde a equipe da Pétala disse que a Querline estava batendo aqui com a mão no banquinho e realmente ela estava batendo com a mão no banquinho, sim, olhando para o Alex e o Alex estava olhando para ela. Isso realmente aconteceu. Só reparem bem uma coisa, a Querline, nesse momento, ela ainda estava com o colar do Lampião no pescoço. Ela não tinha nenhuma informação para passar para o Alex, ela não sabia de nada. Ela estava batendo a mão ali, ela estava um pouco nervosa. Acredito que todo mundo estava muito nervoso nesse dia, né? Dia de formação de roça. A Querline estava, além dela estar aqui, ó, a gente consegue ver aqui o colar do Lampião no pescoço. Eu colocando a foto um pouco mais para cá, a gente consegue ver aqui dentro o Lampião com os dois poderes dentro. Portanto, analisando essa foto, né? Do momento em que onde dizem que ela estava ali batendo, realmente ele estava batendo, mas ela não tinha nenhuma informação para passar ainda. Então, com base nessas informações, a princípio, não. O poder não será cancelado. Tudo segue como está. Hoje à noite teremos a prova do fazendeiro, que será disputada por Bárbara Borges, Pelé e Pétala Barreiros. Daí vai sair um fazendeiro. As duas pessoas que perderem vão enfrentar a roça ao lado de Vini. E eu peço que vocês deixem aqui nos comentários se vocês perceberam alguma outra coisa para que a gente volte aqui e faça um vídeo. Também deixe o seu like e a sua inscrição aqui nesse canal. Beijos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.